Música Marcelinho da Lua abriu o palco a Marcelo D2, o cabeça de cartaz da noite. À semelhança do ano passado, o palco secundário contou com a organização da Rádio Universidade de Coimbra e da revista Super Interessante. O critério de seleção foi mais ou menos fazer metade orgânico, metade formato de banda normal com os instrumentos e outra metade mais eletrónica. Ainda que situado no fundo do recinto, o palco secundário não passa despercebido aos amantes da música alternativa. Em edições anteriores, pelo menos em 2005, estava aqui entre duas tendas e o som também ficava um bocado difuso. Então terá sido a melhor escolha mesmo ser ali de uma outra extremidade também para demarcar, porque não, o espaço da RUC. Tem uma coisa ótima que é estar no canto oposto e estar protegido do som do palco principal, que tem umas colunas fortíssimas. E isso é bom. E o palco em si é ótimo. O facto de estar mesmo no canto também impede um bocado as pessoas de circularem entre um concerto e outro. A RUC voltou a apostar em artistas internacionais. Pelo palco secundário passam nomes como Plá Plá Pinky e Secuba. Eu acho o cartaz ótimo e acho que é de valorizar o esforço que fazem por trazer boas bandas que não são tão conhecidas. Já o ano passado tínhamos trazido dois artistas internacionais, El Guincho e também a Icónica. Este ano, mesmo com os limites orçamentais, quisemos puxar um bocado a barreira e trazer três artistas internacionais. A estudantina universitária de Coimbra encerrou mais uma noite no palco principal do Queimódromo. A música brasileira marcou a segunda noite de concertos da Queima das Fitas e nem a chuva acabou com a festa dos estudantes. No palco secundário, os ingleses de Tar Slinger atraíram o público com a sua música alternativa.